Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tá acabando, né? Na segunda-feira a gente vai entender se o Atlético ficou ou não ficou na primeira divisão. Espero que na quinta-feira a gente já tenha uma noção disso, mas vai além. O Atlético, ele vai precisar ir no mercado de maneira significativa pra próxima temporada, né? Uma reformulação, ela é necessária, mesmo sabendo que a gente não vai poder deixar de lado tantos jogadores como o torcedor queria, até porque a maioria desses jogadores tem contrato. Então, por exemplo, o Pablo. Eu quero ver o Pablo no Atlético na próxima temporada? Não quero. Mas o Pablo tem contrato com o Atlético e uma rescisão seria significativa, então eu acho que a gente vai precisar administrar várias peças que a gente não gostaria de contar, mas vai precisar contar. Mas, paralelamente a isso, eu acho importante a gente entender os movimentos que o mercado, ele vem fazendo pra não permitir que a narrativa de, putz, o Atlético é um time que não tem opções no mercado, o Atlético não tá contratando porque não existem boas alternativas no mercado, esse discurso, ele não pode existir. Esse discurso, ele não pode ser perpetuado. O mercado, ele pode tá hiperinflacionado, eu concordo. O mercado, ele pode não ter várias peças do nível que o Atlético queria na condição que o Atlético pode pagar, eu concordo também. Mas, ao mesmo tempo, sendo criativo, entendendo cenários e tendo a porta aberta pra alguns jogadores que vão deixar outros clubes, o Atlético pode conseguir ótimas soluções. E acho que essa questão da porta aberta, ela é muito importante. O Atlético sempre foi um clube que abriu a porta pra jogadores que não estavam se destacando em outras equipes, e esses jogadores chegaram aqui e tiveram um grande rendimento. Não é nenhuma novidade o Atlético fazer esse movimento de mercado. E a gente vai analisar agora a barca do Clube Atlético Mineiro, que deve zarpar pra próxima temporada com várias peças interessantes, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí quais jogadores você gostaria dessa barca, quais jogadores você, assim, gostaria de contar pra gente dar uma analisada junto aqui. Informação da Itatiaia Esporte, tá? Só pra deixar claro da onde vem essa informação da saída dos jogadores do Galo. Que começa com o Mariano. Mariano, lateral direito, 38 anos, já seria o jogador que eu traria, tá? Já deixo claro pra vocês aqui que o Mariano, jogador que pode jogar ali numa saída de 3 pra qualificar a saída de bola, jogador de muita qualidade no passe, jogador com muita qualidade pra fazer essa transição ofensiva, obviamente não é mais um leão na marcação, mas um jogador que pra ter esse primeiro passe, pra ter esse passe de romper a pressão do time adversário, pra ver o Atlético conseguindo fazer a transição da melhor qualidade possível. Eu gosto da alternativa, a gente sabe que o Atlético vai apostar no Leo Godoy pra próxima temporada, mas, assim, é... Pô, Thiago, a gente quer se livrar dos medalhões, mas, ao mesmo tempo, você tá pedindo um medalhão? Mas acho que o rendimento desse medalhão é justificável a gente apostar nele. Existem medalhões e medalhões. Então, o Mariano, pra mim, ó, check, seria uma contratação aprovadíssima. Dois zagueiros, tá? Igor Rabelo e Maurício Lemos. Maurício Lemos já foi um zagueiro que o Atlético negociou, fez uma temporada muito boa em 2023, em 2024 mal jogou pelo Galo, então, confesso que eu nem lembro direito do Maurício Lemos, mas o Igor um zagueiro alto, o Igor Rabelo um zagueiro forte fisicamente, não é tão rápido, mas acho que, assim, pra você ter uma alternativa de um zagueiro bem mais confiável que o Kaique e com uma conjuntura física, de ser um cara que protege bem a área, pra jogar em bloco baixo, um zagueiro com capacidade de ganhar a maioria nos duelos aéreos, acho que o Igor Rabelo seria um bom nome. No Galo, basicamente, não foi titular nessa jornada, né? Acho que tá 3, 4, 5 anos de Galo, mas acho que o Atlético chegaria pra brigar, sim, por uma vaga. Volto a dizer, acho que nossa zaga precisa ter uma junção de características, não optaria por uma zaga por Igor Rabelo e Thiago Heleno, mas quem sabe Igor Rabelo e o Lucas Beleze, o Lucas Beleze mais móvel, Igor Rabelo mais preso, mais físico, mais defensor de área, acho que até pensando numa minutagem menor do Thiago Heleno pra próxima temporada, que a gente sabe que é um caminho eventual, eu acho que você ter o Igor Rabelo ali em questão de características faz bastante sentido. Em relação ao Maurício Lemos, cara, é um jogador que tá muito desvalorizado, chegou até a ser de seleção uruguaia, eu lembro que no Campeonato Brasileiro de 23, quando o Galo dá aquela arrancada, ele vai muito bem, mas eu confesso que eu não lembro muito do jogador, então fica difícil eu falar sobre uma possibilidade de vinda do Maurício Lemos, mas assim, Mariano e Igor Rabelo traria. Ah, Thiago, mas o salário dos dois não é alto? É alto? Mas assim, a gente vai continuar apostando em Madson pra reserva do Atlético? A gente vai continuar apostando no Kaique Rocha? Um salto na folha salarial é necessário pro Atlético se adaptar também à nova exigência do futebol brasileiro, que só melhora. Se a gente libera o Kaique, traz o Rabelo, se a gente libera o Madson e traz o Mariano, é um salto no setor defensivo do Atlético muito grande. Aí você tem do meio pra frente, um nome que eu já descarto, tá? Allan Kardec. Não acho que faz sentido você trazer mais um centroavante com essas características do Allan Kardec pro jogo que o Atlético quer jogar. Allan Kardec é um atacante muito pouco móvel, muito de área, de pouca capacidade de gerar situações. O time tem que criar pra ele e pro Allan Kardec estar em condição de finalizar. Então pra mim já é um nome fora de cogitação. E tem dois nomes aqui. Robert Santos, um jogador que se destacou muito pelo Atlético que vai jogar a Série B. E o Vargas, Eduardo Vargas, que acabou fazendo gol na final da Libertadores. Eduardo Vargas, gosto. Pode fazer tanto um papel de um camisa 10 mais finalizador, pode fazer um papel de um atacante de mais mobilidade pra atacar espaço, como perdeu as chances na final da Libertadores. Acho que é um cara que tem cancha, acho que é um cara que tem estrela, um cara campeão por onde passou, campeão pela Laú, campeão pela seleção do Chile, campeão pelo Galo. Não é um jogador que chega extremamente valorizado. Acho que se você adicionar a um time que, pô, vai ter gente pra correr pelo Vargas, um Cuede correndo pelo Vargas, um Julimar correndo pelo Vargas, eu acho que é uma adição interessante, tanto em questão de experiência, liderança, mas também uma adição técnica relevante, assim, pro Atlético. E o outro nome é do Robert Santos, um jogador que mostrou muita qualidade, muita habilidade, mas não teve tantas chances no Galo, pelo Galo considerar ele muito cru. O Robert Santos, do Atlético, eu acho que é uma aposta barata que eu faria. Ah, mas o Galo tá dispensando e a gente vai comprar o barulho do moleque? Não tô falando pra ser protagonista, mas uma aposta que, num cenário que o Atlético naturalmente abre mais oportunidade e aporta pra esse tipo de aposta, acho que um garoto que já mostrou habilidade, um garoto que já mostrou capacidade competitiva, um garoto que já mostrou capacidade de passe, uma visão de jogo muito boa, pode ser uma boa alternativa. Então, assim, a gente tá citando aqui Mariano, Igor Rabelo, Robert Santos e Eduardo Vargas. Robert Santos, um jogador mais acessível, mas também não chegaria pra gerar um grande impacto. Eduardo Vargas, hoje seria titular do Atlético, no lugar do Pablo? Pra mim, sem dúvida nenhuma. Mariano seria titular? Pra mim, não. Acho que o Léo Godói seria titular, o Mariano seria uma alternativa pra trazer um outro perfil de lateral mais construtor, que valoriza mais a posse de bola, a gente tá nesse debate sobre posse de bola, mas uma alternativa de experiência muito legal do banco. O Igor Rabelo, como eu falei, acho que é um zagueiro mais físico, um possível substituto, Tiago, mas acho que os três seriam boas alternativas pra somar ao elenco do Atlético. E acho que enxergariam com bons olhos vir pro Atlético também. Ah, Tiago, você pode escolher um entre Vargas, Mariano e Igor Rabelo. Entre esses três, Eduardo Vargas. Gosto legal do Vargas, mano. Gosto legal do Vargas. Acho que seria uma ótima edição pro Atlético. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Forte abraço! Tchau, 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 tchau.